No Campeonato Gaúcho, domingo de clássicos, na capital e na serra. Caxias do Sul assistiu a vitória do Juventude sobre o arquirrival, Caxias, 2x1. E o Grenal, hein? Um jogo tradicionalmente duro, muitas vezes feio. Mas o que seria da regra se não fosse a exceção? Tanta emoção assim fazia tempo. Grêmio e Internacional protagonizaram um jogo e tanto. Helder Granja abriu o placar. São Clemer começou a operar milagres. Era tanta velocidade, vontade, mas tanta, que nem o pássaro escapou. Enquanto o Nilmar ampliava a vantagem colorada, 2x0. E até quando São Clemer seria abençoado pelos milagres? Até Christian acertar. Se eu não tivesse cortado a unha, eu tinha tirado a bola dele, cara. Porque pô, 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 tem um pouquinho só. A dez minutos do final, o drama colorado. Cauê se machuca e o time fica com um jogador a menos. Mas enfim, termina com um gol a mais. E no Olímpico. Ele vai que é tuturar a gente, olha aí. Tua, tuturar! Tua, tutura! Tua, tutura! Tua, tutura!